Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do Compass Wall Podcast. Eu sou a Letícia e atualmente eu trabalho aqui na Compass, no estúdio de computação cognitiva, trabalhando na liderança da área técnica relacionada à chatbots. E hoje eu estou aqui com um dos nossos profissionais, o Arthur. Olá, pessoal! Eu sou o Arthur Temporinho, desenvolvedor e especialista aqui na Compass. Também com a gente temos o Jader. Fala, pessoal! Muito prazer! Sou analista aqui de computação cognitiva na Compass. E, por fim, não menos importante, a gente também está com a gente aí, o Vlad. Fala, pessoal! Vladimir falando. Especialista em chatbots aqui na Compass. Bora falar sobre os bots. Então, gente, com esse time aqui top, a gente está aqui para falar sobre como que está o mercado de chatbots atualmente e o que a gente espera para o futuro. Para começar contextualizando o que é chatbot, um pouco do que são as vantagens dele de utilizar o chatbot, a minha primeira pergunta aí para a galera é o que vocês veem de principal vantagem dos chatbots hoje, né? Por que o mercado está pedindo tanto para ter essa utilização deles? Daí eu passo a primeira palavra. Vamos aí, o Jader. Diz para a gente o que tu vê aí de vantagens. Boa! Sempre quando a gente pensa em chatbot, né? As primeiras vantagens que a gente se depara logo de cara é que eles te proporcionam a possibilidade do 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, dependendo do nível de implementação do bot, ele pode resolver coisas em qualquer hora do dia, né? Não precisa depender de um horário comercial ou de ter um atendente, um agente humano ali para responder a dúvida. Outra coisa também que acaba facilitando muito, como uma vantagem de bot, é que eles podem atender muitas pessoas simultaneamente, né? Então, ele pode atender diversas pessoas falando de diversos contextos diferentes, tudo isso simultaneamente. Também não necessita ter a interação de um agente humano. E uma terceira vantagem que eu noto aqui é que ele acaba trazendo mais interações com a tua marca, né? Ou com a tua empresa. Então, acaba gerando mais conversação, descobrindo novos produtos, novos serviços que a tua empresa pode prestar. Outro ponto interessante é que nós, como seres humanos, temos dias bons e dias ruins. Mas os chatbots não têm humor para atender diferente cada pessoa de acordo com o humor ou a personalidade dele. Ele é um software programado que consegue atender seguindo um padrão independente da pessoa que esteja conversando. E, além disso, como já comentou que pode atender 24 com 7, ele pode fazer análise de dados. Então, tanto a dados de conversa, mas também por meio de consumo de APIs externas, enfim, é possível que o chatbots também entenda, consumindo também banco de dados, dados sobre o usuário, sobre a empresa, e possa fornecer mais informações ali na conversa. E, juntamente com isso, como ele é capaz de analisar os dados, também é importante ressaltar que eles podem ajudar a fazer um atendimento mais personalizado aos seus clientes. Então, é muito interessante quando você tem um software que é atendido de 4 com 7, não tem diferença de atendimento de acordo com o humor, analisa os dados, e, ainda assim, ele pode atender diferente cada pessoa de acordo com o perfil, de acordo com os status, pensando numa fintech o saldo dela. Então, é muito interessante essas personalizações de acordo com o usuário que a gente pode fazer com esse tipo de tecnologia. Ainda aí, sobre personalização, a gente conhece muito melhor, consegue conhecer melhor o usuário. Então, como a gente também pode, por exemplo, colocar esse chatbot para responder em diversas linguagens também, espanhol, português, inglês, dependendo do cliente, e consegue também entender a parte de regionalização, pessoas que estão lá no norte do Brasil, no sul do Brasil, que são completamente diferentes os contextos. E acho que o que dá mais valor para chatbot normalmente, além de todas essas vantagens que o Jadri e o Arthur falaram, acho que vem aí de automatizar processos. Basicamente, a gente consegue automatizar alguns processos e entregar isso como um chatbot. Então, acho que uma das coisas mais importantes são essas. E, além disso, a gente consegue também fazer deploy basicamente em qualquer cloud que a gente tem hoje, até, enfim, clouds privadas, clouds públicos. Então, a flexibilidade como software em si é muito grande. Com certeza, até lembrei do Arthur que comentou aí de humor. E eu tenho uma situação que eu já liguei, já me ligaram de telemarketing, de alguma empresa, e a atendente, eu fui falando, moça, eu não quero. Ficando, né? Porque eu realmente não queria o plano que ela estava me oferecendo. Chegou um ponto que ela me chamou de burra. Ela falou assim, mas você está sendo burra. Você não está vendo e não sei o quê. E ela começou, né? Ela ficou nervosa. Tipo, um chatbot nunca faria isso, de chamar o cliente de burra, sabe? E eu fiquei, gente. Aí eu falei, não, moça, tudo bem. Tchau, eu desliguei, né? Mas em outra pessoa, que poderia escalar isso para a empresa, podia gerar, assim, nossa, coisas horríveis para a empresa. Ia estar no Reclame Aqui, ia ter bastante divulgação, né? Ia estar no LinkedIn isso aí. Se acontecesse com algumas pessoas. Com certeza também, com esse ponto, é interessante que o contrato pode acontecer, né? As pessoas podem ter isso, mas se uma solução não for bem implementada, a gente tem casos também de chatbots que xingaram pessoas no Twitter. Então, é interessante que a tecnologia também não é uma bala de prata. É importante também ter bons profissionais implementando essa solução. É, o que eu ia complementar é que, basicamente, a qualidade, ela é padronizada, né? Então, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, basicamente, assim, o atendimento vai ser mais ou menos igual, né? Com algumas personalizações ali de acordo com o cliente, enfim, igual a gente comentou aqui. Mas, né? Se o chatbot não estiver bem implementado, provavelmente ele vai fazer um atendimento com a qualidade ruim. Então, temos que tomar um pouco de cuidado nessa implementação dessa tecnologia. Sim, se já está o processo, já está com viés, né? O chatbot provavelmente vai acabar só replicando aquilo. Tem que ter muito cuidado. Mas, agora, voltando, entrando um pouco, né? Na questão de tecnologias. Quais são as tecnologias mais utilizadas chatbot hoje no mercado? Eu gostaria, né? Que o Jader começasse comentando aí sobre. Em quesito de tecnologia, né? Para a construção de chatbot, todas as grandes clouds, elas disponibilizam, né? Algum serviço de construção de chatbot. Então, estou falando de Google, Oracle, AWS, né? Todas elas provêm um ou mais serviços, né? Microsoft também, de construção de chatbots, né? Mas, a gente tem outros cenários diferentes, né? A gente tem tecnologias brasileiras, né? Por exemplo, a TakeBleep, que tem um espaço bem representativo no mercado brasileiro. A gente tem tecnologias open source que já tem disponibilidade de database em português, como o Rasa, né? Aí, o Vlad e o Arthur são devs também, além de outros frameworks de Rasa, também podem contribuir nessa questão da comunidade que vem crescendo, tanto de Rasa quanto de outros frameworks, né? Sim, eu acho que eu ia falar um ponto legal que a gente tem aqui na Compass é até de programa de bolsas, né? Que a gente trabalha, justamente porque o mercado está pedindo profissionais e a gente está formando esses profissionais porque no mercado não está tendo. E daí, Arthur, gostaria que tu comentasse um pouquinho aí como está sendo essa experiência, porque eu sei que tu está sendo uma das trilhas aí do programa de bolsa. Comentar para a gente como está funcionando, como está sendo essa experiência de formar novos profissionais aí o mercado de chatbots. É muito interessante isso. Assim, como já lhe comentou, a gente tem várias tecnologias aqui que a Compass atua e faz parceria com algumas empresas. E é difícil encontrar profissionais qualificados no mercado. E eu achei muito interessante isso, que a atitude da Compass, ao invés de ficar procurando e só esperando de forma passiva, ela começou a realmente treinar e capacitar pessoas. Então, o programa de bolsas é uma iniciativa sensacional. Então, a Compass entra em contato com algumas universidades e aí faz um processo seletivo nessas universidades. E a partir daí, com esses processos seletivos, a gente tem estudantes que são selecionados e aí eles começam a aprender e a gente banca todo esse estudo desses bolsistas para a gente conseguir ter profissionais qualificados. Ao final desse processo, se tudo der certo, eles começam a fazer parte aqui do quadro de empregados da Compass. E é muito interessante como vem pessoas da área de tecnologia e informação, como vem pessoas também de outras áreas migrando, que estavam no mercado, estavam vendo um curso, que não estavam achando legal, voltaram para a universidade para estudar e migraram de área. E por meio dessa iniciativa da Compass, elas tiveram oportunidade para recomeçar e trocar de área, fazer essa transição de carreira. E são histórias sensacionais, assim, que a Compass acaba viabilizando com isso. É muito interessante isso. E hoje a gente tem um programa de bolsas com duas tecnologias, que é a Microsoft e o Rasa, mas não necessariamente as pessoas que entram no programa de bolsas vão atuar com elas. Então, são pessoas capacitadas mesmo, que a partir daí a gente pode alocar de acordo com o projeto. Então, pode ser que essa pessoa vá para um projeto Take Bleep, pode ser que essa pessoa vá para um projeto da Alok Flow e tenha feito o programa de bolsas Rasa. Então, a gente vai alocando de acordo com a necessidade dos clientes e dos projetos que a gente tem aqui na Compass. E aqui hoje eu acho que o mercado, ele pede, né, essa multidisciplinaridade. Hoje, principalmente em LinkedIn Bots, né? Porque, ah, o cliente tem tal cloud, aí ele prefere esse, aí fez contrato, não sei o quê. Tem sempre esses... O mercado está pedindo que tu saber só um framework, coisa de chatbot, não está sendo o suficiente. Às vezes, tu saber vários é melhor, assim, para a questão profissional, até para o conhecimento, né? Capacitação mesmo. Daí, a próxima aí que eu gostaria de comentar era com o Vlad. Como é que tu acha, assim, da questão de conexão com o chatbot? O chatbot é só lá, pergunta-resposta, uma faca? Não, né? Com certeza não. Mas vale a pena frisar aí, né, que a Compass trabalha com praticamente todos os frameworks de mercado, né, como o Jader citou, né? Lois, Dalek, Flo, Watson, Razz, ali, Bleep, né, que é 100% nacional, tem uma grande parte do mercado, mas acho que o que mais vale, assim, a pena de a gente... Quando a gente fala de chatbot, a gente já pensa logo no que ele vai resolver de problema, né? E falando sobre resolver problemas, normalmente a gente precisa de algumas informações do usuário, né? O usuário pode mandar para a gente, por exemplo, voz, se a gente traduzir isso para texto, fazer depois ali uma transcrição disso, né, para conseguir interpretar o que o usuário quis dizer com aquilo. Pode enviar, por exemplo, um documento, né, a gente ter uma API ali de visão computacional, né? Todos esses players de cloud que o Jader disse, existem APIs que são APIs cognitivos, né, que basicamente fazem esse trabalho também. Então, a gente tem várias aplicações aí que o chatbot, acaba que ele fica mais inteligente, né? Um outro exemplo também que eu posso citar é RPA, né? Aqueles processos que são totalmente repetitivos, né? Então, antigamente, a gente tinha várias áreas ali de pessoas que ficavam o dia inteiro, sei lá, abrindo um plano de Excel, colocando algumas linhas e abriu uma outra, colocava algumas linhas. Então, basicamente, a gente consegue aliar tecnologias como RPA. A gente tem um estúdio de RPA, por exemplo, dentro da Compass, né? Mas aliado isso a um chatbot, né? Basicamente, o chatbot expõe ali, né, uma automação que é feita via um RPA, né? OCR, enfim, Computer Vision, a gente basicamente trabalha com tudo que dá valor, que faz sentido, de acordo com o escopo ali do chatbot dos nossos clientes. Sim, eu acho que isso tem bastante relação com o fato de que a gente pode encaixar em vários setores, né? No chatbot, justamente por isso. Porque a gente consegue tornar ele um amontoado aí de cognição, né? Que consegue resolver bastante coisa e resolver de uma forma mais rápida, mais eficiente, né? Dado, claro, se for programado dessa forma, porque também não tem milagre. Daí, até vem, até minha segunda, minha próxima pergunta aí para vocês. Quais que vocês acham que são os setores que mais procuram, assim, e tem mais necessidade por bots hoje em dia? Da parte, na verdade, assim, todo o setor, eu acredito que ele tem uma certa demanda. Mas hoje, talvez os que mais estão procurando, talvez o setor jurídico, ele ainda, a nível de Brasil, ele está um pouco atrás, assim, no quesito de procura por tecnologia de computação cognitiva, né? Recentemente, eu conversei aí com empresas de diversos setores, né? E trocando muita ideia, assim, e às vezes bots para resolver coisas simples. Por exemplo, triagem de clientes. Então, daqui a pouco, a pessoa liga lá para o escritório, liga não, né? Vai entrar no contato com o WhatsApp do escritório de advocacia e ela precisa falar com o setor de direito ambiental. Mas, geralmente, precisa estar uma pessoa ali encaminhando, ah, não, fala com esse número aqui, fala com esse número, né? Com o chatbot é uma possibilidade de fazer. Outro setor também que tem muito espaço para crescimento é o setor de saúde, né? A gente consegue ter várias coisas de auxílio na governança de um hospital. Então, ah, eu preciso fazer um pedido para a Copa ou para a enfermaria, preciso de uma água, alguma coisa assim. Em vez de tu estar ligando, acionando outras pessoas, deslocando outras pessoas que têm outras funções, né? Ainda mais dentro de um hospital, né? Que é um local bem sensível, sem lida com convitas, isso pode ajudar bastante. da parte também de saúde, mas falando para o lado do usuário, por que a gente não pode ter um chatbot daqui a pouco de lembrar o usuário de tomar o remédio dele? Como existem aplicativos, né? A gente pode colocar e depois a gente vai conversar sobre canais, mas a gente pode colocar num WhatsApp um bot que ajude a lembrar isso, né? Pode ajudar muitas pessoas ou daqui a pouco agendar e relembrar de uma consulta, né? Outro setor também que é interessante de comentar é o setor financeiro. A gente pode fazer um processo de automatização desde uma renegociação de dívidas até abrir conta num banco. Então, como a Letícia falou, né? Tem um amontoado de cognição usando, por exemplo, Computer Vision, que é outros tipos de tecnologias cognitivas, a gente consegue trazer segurança para o processo, né? Então, como é que eu vou realmente certificar que é o Jader que está abrindo uma conta em determinados bancos, né? A gente tem também bots de investimento para recomendação de investimento, né? Pô, vou recomendar investimento de acordo com o teu perfil, né? A gente comentou antes da possibilidade de personalizar, né? Então, tem muito espaço no mercado, né? Hoje, as grandes marcas elas já têm em sua grande maioria algum uso de chatbot seja reduzido ou seja mais ampliado. Talvez, o cenário para o futuro mais promissor sejam as médias empresas ou setores que ainda não estão explorando totalmente o poder dos bots, né? Contribuindo um pouco para o que o Jader falou, concordo. E um setor que eu acho que eu tenho mais experiência e acho também aquecido também é a parte realmente do financeiro, a fintechs. Eu particularmente atuei em três empresas aqui nesse mercado chatbot e as três eram da área de financeiro, então banco e fintechs. Então é muito interessante como é importante ter um atendimento até porque a gente como usuários de bancos enfim, essas outras empresas de pagamento a gente quando trata de dinheiro a gente quer realmente resolver logo poxa, não está mostrando o meu saldo eu tenho que resolver logo quero fazer uma transferência não funcionou mandei um Pix para alguém e eu não sei se deu certo eu preciso resolver logo clonar o meu cartão então é uma das coisas muito comum e ter um atendimento rápido é extremamente importante então essa área do financeiro eu vejo que é uma área que estão investindo principalmente pela minha experiência pessoal então estão investindo muito e é necessário porque você tem que ter um atendimento três da manhã você tem que ter um atendimento uma hora da tarde porque as fraudes acontecem as pessoas precisam ser atendidas e nessa parte do financeiro as pessoas ficam mais ansiosas também o nosso dinheiro a gente quer ter um atendimento logo é lógico que a parte de saúde é muito mais importante na saúde mas eu vejo que nessa parte de atendimento chatbots ajudam bastante nessa área do financeiro Bom, apenas complementando a gente também tem várias outras aplicações como e-commerce para fazer compras online via assistente virtual Alexa enfim Google então a gente tem esse tipo de aplicação a gente tem também bots para RH selecionar candidatos fazer receber alguns documentos também internamente também fazer em vídeo notificações a gente tem também setor de viagens que a gente pode basicamente fazer cotações de viagens receber alertas de viagens também a gente tem um mundo de oportunidades normalmente toda a área de atendimento que a gente possui dentro das empresas as empresas querem colocar normalmente um chatbot na frente para enfim fazer esse primeiro atendimento seja com o FAC seja com algum tipo de automação que ela consiga entregar e caso esse chatbot não consiga atender ali ele faz esse transbordo para a sua central de atendimento ali comum e aí ele atende via voz via texto então a gente consegue colocar os chatbots nos chats e os voicebots também nas famosas uras as uras as uras inteligentes que a gente também tem desenvolvido bastante dentro da compras eu acho que a beleza também é o fato de se tu tem a integração se tu tem uma API que já funciona por exemplo no caso do e-commerce tu já tem a tua API lá que tu usa para fazer a compra só colocar o chatbot ali conectar com aquela API fazer um fluxo conversacional também está fazendo pelo chatbot sabe e está mais próximo do teu cliente então tendo ali claro é só também desenvolver mas isso é muito simples nesse fato de integrar plugar com o chatbot eu praticamente adoro usar a Alexa e skills na Alexa eu adoro eu adoro também fazer rotinas para casa assim apagar a luz eu já não levanto para apagar a luz mais a Alexa é a minha best friend já sabe eu não levanto mais assim eu estou assim a Alexa apaga a luz da sala a Alexa apaga a luz do quarto acende a luz já é uma coisa que todo mundo hoje em dia é muito mais fácil da pessoa ter uma Alexa em casa é muito mais comum ter uma Alexa ter um Google Home de às vezes não tem nenhum aparelho o device mas tu tem uma TV smart que tem a Alexa para tu poder utilizar sabe então está cada vez mais próximo dessas assistentes virtuais do usuário então tu tem ali para poder falar com ele tua marca também está ali no dia a dia dele imagina que legal outro agora você estava falando agora que ela tem Alexa para acender luz apagar a luz daqui a pouco ela vai colocar aquelas luzes de festa Alexa cestou e vai começar a piscar a luz colorida mas eu tenho a minha lâmpada é inteligente ela muda de cor aí tem uma coisa que tu pode fazer a rotina que tu pode tu pode falar assim Alexa cestou e ela vai entrar na rotina de luz e ela vai ficar piscando vai ficando colorida isso é mágico gente usar a Alexa é mágico eu uso ela para a Tula eu já faço tudo com a Alexa aí eu fico criando skills para facilitar a minha vida é isso é o futuro para mim o futuro já está aí para mim mas e falando em futuro o que vocês acham que tem aí no futuro para quando a gente fala de interface conversacionais justamente nisso que a gente estava comentando aqui o que tem aí para a gente Vlad bom vale confirmar que também criamos várias skills de Alexa dentro do nosso estúdio inclusive a gente criou uma bem interessante de outro setor que era educação mas falando de futuro a gente tem falado muito de os clientes trazem muito a questão de omnichannel multichannel oferecer essa experiência em vários canais que seria mais um multichannel entregar no whatsapp entregar no telegram entregar no sei lá num e-mail numa voz ali num assistente também então a gente fala muito disso inclusive aplica muito a questão de multichannel também de omnichannel que aí omnichannel seria basicamente ter vários canais mas basicamente a gente direcionar o usuário a ser atendido no melhor canal naquele melhor momento então são coisas que já são mais futuristas porque a gente precisa basicamente fazer integrações mais complexas ver todo o contexto da conversa da jornada do usuário então a gente hoje trabalha muito basicamente para tornar essa interface conversacional ela totalmente limpa essa jornada ser totalmente fluida para o usuário a gente também falando de futuro a gente tem a questão da API do whatsapp que finalmente ela agora foi publicada pública mesmo sem precisar passar por nenhum broker de whatsapp antigamente um cenário que a gente precisava de brokers de whatsapp para fazer essas automações agora a gente não precisa mais então vai entrar um leque muito grande de pequenas e médias empresas para utilizarem essa questão dessa API porque provavelmente vai ficar um pouco mais em conta então o mercado continua muito aquecido tratando de futuro sensacional esse ponto do Omnitino e do Vlad e eu queria contribuir com dois pontinhos o primeiro é sobre a tecnologia em si então alguns estudos indicam que a gente consegue classificar o chatbot em vários níveis desde FAQ aquele bot que só pergunta e responde até aqueles bots super responsivos que ele faz tudo para você então acho interessante de futuro da tecnologia a gente pensar nessa parte jornada do usuário então hoje na Compass a gente já desenvolve soluções que você manda um oi ele já sabe quem é você e já fala olha vou te transferir para um atendimento personalizado vou te mostrar aqui dados sobre você então a gente já tem soluções a gente atua com isso já que fazem isso você manda um oi e o bot já sabe quem é você como é que estão seus dados e pode fazer um atendimento para você muito mais personalizado então é muito interessante a gente estar atuando com isso como tecnologia em si para poder evoluir um bot que só responde uma FAQ que você manda e ele responde para um bot que você manda e ele sabe quem é você com quem ele está conversando como ele pode interagir e além disso um segundo ponto pensando de uma forma mais abstrata sobre a tecnologia é aquela questão de ter o mordomo pessoal eu acho que é um sonho de todo mundo a gente ter aquele mordomo que não importa se estou conversando com a Alexa ou se estou conversando no meu celular ou se estou mandando uma mensagem aqui no chat do computador ter aquele mordomo único que sabe quem é você sabe tudo de você melhor que você mesmo e que ele te atende e você fala nossa queria comer um hambúrguer hoje ele já vai e chega na sua casa um hambúrguer porque ele sabe que aquilo já desconta no seu cartão então eu acho que a gente está caminhando a passos largos para isso e eu tenho certeza que a Compass está contribuindo bastante para a gente alcançar esse objetivo Boa uma coisa bacana que o Arthur comentou é essa personalização e falando de futuro a gente sim precisa olhar para a personalização porque ela gera aquele encantamento tipo o Jarvis do doente ferro que conhece o que ele quer sabe o que ele quer mas para o futuro é interessante também entender as questões de LGPD existe no Brasil recentemente aprovada uma lei geral de proteção de dados em que a gente precisa se preocupar isso também para não infringir essas leis e causar outros problemas falando em dados também uma coisa que aí inclui também as grandes empresas é um processo e uma cultura de curadoria dos bots a gente precisa entender o que o usuário está falando a gente precisa saber como está a assertividade do nosso bot porque na TI a gente conversa bastante assim que uma coisa é o que a gente pensa como a gente pensa que o usuário vai se comportar e outra coisa bem distante é como o usuário realmente se comporta né então às vezes a gente brinca bastante aqui que nos processos de curadoria que a gente tem aqui às vezes o bot pergunta para o usuário o que você deseja fazer agora eu já vi por exemplo a resposta ele ah vencer todas as etapas da vida com Jesus Cristo amém sabe então as pessoas ficam tão confortáveis que elas acabam falando coisas desse tipo e claro a gente acaba divertindo ao mesmo tempo elas falam coisas daqui a pouco mais sensíveis ou coisas que a gente precisa aumentar o escopo do bot então ao meu ver evoluir os processos de curadoria ou criar que muitos lugares ainda não tem essa cultura é um passo tanto para o presente quanto para o futuro do mercado de bots e eu super concordo na questão principalmente da curadoria isso é a curadoria eu acho que é o futuro dos bots né porque a partir de dados porque dados se torna é uma dados é o mais importante hoje né então tu ter os dados para tu poder adicionar features e mover o teu bot nada faz mais sentido que isso sabe então é muito importante eu principalmente adoro a parte de curadoria porque até citando um caos que a gente notou na curadoria é que o bot que a gente tem um cliente aqui num bot que é no whatsapp e nele era possível enviar imagem é possível enviar áudio e o bot entendia tudo resolvia tudo e aí só que estava tão humanizado tão personalizado a NLP estava tão boa que entendia tão bem que para o cliente final parecia que era de estar falando com um humano e aí teve no natal que né que o usuário né cumpriu ali o que ele precisava resolveu suas pendências e no final para se despedir ele mandou só tipo um áudio dizendo ah feliz natal para você e para toda a sua família ele mandou isso para o bote assim ele se sentiu tão bem atendido tão acolhido ali foi tão humanizado tão personalizado a jornada para ele que ele achou que estava falando como humano e isso assim é tipo é genial é algo que a gente quer conquistar para todos chegar nesse ponto em que o usuário fez o que ele precisava fazer foi resolutivo a gente cumpriu a missão sabe aquela sensação de missão cumprida que é muito muito legal esse sentimento é só para contribuir com essas histórias de natal e curadoria de bot teve um cliente que recebeu uma mensagem um bot que recebeu uma mensagem de um usuário de comércio perguntando porque que tinham demitido o papai noel que ele tinha visto na semana passada que os filhos dele tinham gostado muito do papai noel teve uma senhora que só mandou assim no bot amo o panetone então acho que o natal desperta aí as pessoas a conversar assuntos diferentes com o bot exatamente é muito claro para a gente que trabalha com chatbot é o ápice é o ápice receber uma mensagem como essa a gente vai na curadoria verifica algumas mensagens legais obrigado enfim não só obrigado mas obrigado vai com Deus fique com Deus então quando chega nesse ponto a gente sabe que a missão está bem bem próxima de ser cumprida mas ainda falando da parte de futuro a gente está falando muito de chatbot relacionado a texto mas o futuro normalmente ele começa em texto e no final das contas ele também vai para a voz vai para as assistentes vai para as uras a gente também tem vários projetos de substituir uras convencionais aqueles que tem várias opções de 1, 2, 3 para basicamente ser uma conversa fluida assim como é o chatbot a gente faz uma conversa fluida ali o chatbot se apresenta o usuário faz o seu problema ele vai ser direcionado talvez para um humano enfim ser direcionado para uma automação que vai resolver o problema dele então isso é bem é bem futurista tratando-se aí de voz voz já é um passo a mais ali dentro dessa evolução dos chatbots dessa linguagem de processamento natural então enfim a gente tem vários desafios ainda a serem cumpridos futuramente vale lembrar que a gente aqui na Cupos a gente também está correndo atrás do futuro o norte também para o chatbot a gente está correndo atrás a gente já está trabalhando com voz já tem um tempo justamente porque a gente entende que é o futuro em breve vai ser o futuro inclusive né Letícia até deixar um pequeno spoiler aí para o pessoal que está ouvindo a gente a gente vai ter alguns podcasts aí testando algumas tecnologias estado da arte mais para frente do estúdio de computação cognitiva então fiquem ligados aí nos próximos lançamentos que vai ter mais coisa de computação cognitiva puxando o gancho aí para finalizar em breve a gente vai ter esse podcast que a gente está planejando que o Jader comentou vai ser muito legal gente então não percam e a gente também vai ter novos podcasts em breve não só de computação cognitiva mas relacionados a compas mas de computação cognitiva a gente vai todos esses assuntos que a gente falou curadoria de frameworks de setores a gente vai estar trazendo aí vários podcasts também relacionados a esses assuntos aí para a gente entrar mais a fundo e bom de contact center visão computacional tudo relacionado a cognição em si não só chatbots que isso é importante notar e bom só queria agradecer aí meus colegas aí do trabalho Jader Arthur Vlad e agradecer aí quem nos acompanhou nos ouviu até agora e até a próxima tchau tchau pessoal muito obrigada falou pessoal valeu gente até mais valeu galera foi um prazer aqui conversar com vocês tchau 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 tchau